Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. O governo de Bolsonaro acabou com o Bolsa Família. Acabou com um programa reconhecido internacionalmente como o melhor programa de distribuição de renda do mundo. E quer colocar no lugar um outro programa que não tem nenhuma clareza de critério, que não tem nenhuma análise mais profunda, que é o tal do Auxílio Brasil. E ainda vem dizer que o Auxílio Brasil vai aumentar o número de pessoas atendidas. Mentira! O Auxílio Brasil vai reduzir de 38 milhões de pessoas que recebem o auxílio emergencial para apenas 17 milhões. 21 milhões não vão receber. Só que aí vem o governo e diz, não, mas eu não tenho espaço no orçamento para resolver esse problema, para pagar esse auxílio. E vem propor essa PEC absurda, que é a PEC 23, cujo objetivo é adiar precatórios que são sentenças consolidadas, transitadas em julgado. E quer jogar isso lá para frente, para o próximo governo pagar, que ele sabe muito bem que não vai ser ele. Que ele sabe muito bem que não vai continuar no governo. Até porque já começou a articular uma outra PEC, para criar um senador vitalício, para poder ter alguma salvaguarda. Pois bem, essa PEC dos precatórios não resolve o problema. Poderia muito bem garantir esse Auxílio Brasil com recursos de medida provisória, com crédito extraordinário, com várias outras soluções. Até mesmo com a PEC do deputado vice-presidente Marcelo, que apresentou e que resolve o problema. Mas o governo quer mais que isso. Quer empurrar para frente os precatórios, quer mudar a forma de cálculo do teto, para poder no ano que vem ter 100 bilhões de reais para usar na eleição. Esse objetivo, essa PEC é eleitoreira, é um escárnio contra o povo brasileiro. Essa PEC não quer resolver o problema dos mais pobres. Ela quer simplesmente garantir ao governo as condições financeiras para disputar a eleição. E é por isso que nós vamos votar contra. Somos a favor do Auxílio, somos a favor de 600 reais, vamos defender e vamos lutar para ser vitoriosos. Muito obrigado.